Catzão, não tenho nem a insígnia dele que eu tenho ali, é de como se fosse um, uma partida só, uma partida e uma derrota eu tenho com o Cat, fala truta, relaxa mano Ah, para de fazer isso aí mano Bom, deixa os caras se matando ali Cat sua agilidade, monstro Full tank né, Cat é full tank e zero dano Essa é personalizada o arquivo, depois eu já vou ranqueada de novo Cara, acho que o Cat poderia não ter mana né, já é uma bosta os ataques dele ainda com mana A sentinela divina irá manter a carta Olha, já acabou minha mana mano Já acabou minha mana Se não, eu matava essa Brunhilde aí Fala Lanzana Sem mana nada não, vou ter que voltar, peraí, se eu vou matar esses minis aqui, vou voltar O Cat não é ruim, ele só não é bom, se é que vocês me entendem Como que tá minha build, fechei só bota por enquanto Oh, 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 que é isso aí time, que é isso aí time, que é isso aí time Que é isso aí, que é isso aí, vocês tão ficando louco? Perderam a razão aqui já mano Tão ficando doido aqui já? Vou farmar um pouquinho aqui, tem um red, mas se eu farmar o red vai ficar até amanhã né cara? Vamos ver quanto tempo leva pra ele pegar o red aqui Chegou a estraga prazer, mas eu fiz, beleza Sai, eu quero pegar os minis lá, não quero mexer com você não Ok Falou Gustavo, até mais mano Tô perdendo minha torre já cara Sabrou Rio de perder o juízo hein Sabrou Rio de perder o juízo Poxa time E aí rapaziada, tranquilo mano? Pega aqui mano Tão ficando bem louco Moritado Moritado Ah uma kill aí só pra ganhar um Ixi Maria Ah man cat velho, virei man cat agora Deixa kill pra mim Destruir os caras de cat aqui mano Destruir os caras de cat aqui mano Dá um porradão aqui só Cara, tô nível 12 já cara Nível 12 é bom, ih, volta em mim tudo Nossa senhora Sai daqui rapaziada Eles tão louco, vindo tudo em cima de mim Que falta de respeito é essa aí Pega aí Pega aí Nossa, não pegou Tá bom velho Tô na minha aqui em cima velho Os caras que se matem lá no meio Ih caramba Ih caramba Boa Mais uma torrinha pra nós Vamos farmar aqui um pouquinho Vou ajudar aqui embaixo Oh e aí cara, beleza? É só um porradinha em mim Não fez nada Fez uma coseguinha aqui Só no suvaco do cat Com a coseguinha de lei aí mano Chega aí rapaziada Vamos conversar de perto aí Chega aí Vamos conversar também Dona Cris Conversar também Que não é preciso conversar Boa time Seu time destruiu o maçã Man cat Man cat Agora velho Amanhã eu postar um vídeo Man cat Pegar os quatro aqui Ó Vai pra nós Vai pra nós E não dá dano não Tem que suar a camisa Pra dar dano rapaz E aí E aí E aí Aramisão Lascou hein mano Opa E também já não dá pra buzar Man cat Man cat Seu time destruiu o matou. Calma aí, time. O que vocês estão fazendo aí no meio, cara? Boa, time. Calma, mano. Não perdeu ainda não, velho. E esse nivãozão perdido aqui? É. Ih, rapaziada. Ah, morri a primeira, mano. Ah, que droga, velho. O time inteiro veio pra cima agora, né? Ó, GG. O jogador de cart é engraçado, na verdade. Não é nem divertido, é engraçado. Aquele é um personagem muito desengonçado, né, cara? Bora, vamos dar GG nesses caras aí, meu. Boa, boa, boa. E aí, Brunhilde, errou um pouquinho aí, minha filha? Olha, veio o nivãozão aqui ajudar? Ah, não, nivãozão. Aí não dá, velho. Ih, tá vindo a Cristina aqui, cara. Ah, não tirou muito dano. Os cara ultem, pra não ficar feio, pra não ficar feio, os cara mete o retorno, tá ligado? Você viu, Xablau? O cara ulta, daí veio o que não matou, os cara ficam assim, né? Ah, cagada, velho. E aí, Cristina, ele vai chegar tomando ultimate já. E aí, Cristina, ele vai chegar tomando ultimate já. O cara usa... É, então, fanencou esse cara, velho. Aí, geral aqui em mim, velho. Aí, agora, na hora que os cara vê que tá matando, é, os cara vem, ó. Ah, eu vou sair vazado aqui, velho. Ah, vai cagar, velho. Na hora que vem que tá matando, vê se faz isso, na hora que vem que tá matando. Vai nada, rapaz. Eu acho que eu sou besta. Aí, depois, os cara, ó, você me matou porque eu tava zoando lá. Você me matou porque eu tava zoando. Olha lá, Max. Cara, que tanque é demais, velho. É um verdadeiro tanque. Você viu, cara? Melhor cat das Américas. Ih, tá vindo três aqui agora. Ui! Pega na corrida aqui, guys. O que mais dá dano no cat é o dano mágico, cara. Porque eu só tenho um item de dano mágico, né? Se não... Tô quase fazendo um reflete o dano. É bom fazer, cara. Eu acho que é bom. É, rapaziada. Beleza? Vamos usar um multezinho no C aí. Quando sair do ataque com o rank de hero vai ser foda. É, mano. Nossa. Fica zoando. Aí, depois, vem. Eu tava só zoando. Tô só zoando. Olha lá, a Cristinona aqui, ó. Pega aí que eu corro também, meu. Pega aí que eu corro também, meu. Engraçado, velho. Opa, lagzinho de lei. Muito engraçado, velho. O cat correndo atrás, mano. O pior, você fica sem atacar, você ganha vida aqui ainda com o itemzinho, né? Vai, 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 entra, entra. Entra. Quero modo espectador. Ah, mas vai demorar, hein? Ih, tô tomando dano. GG. Isso aqui conta a vitória também, tá? Não quero nem saber. Lógico que é MVP. O melhor champion daqui do joguinho é o MVP. Não, isso aí é o mais. Não, não vou nem saber. Obrigado.